Sou uma Maria Quarquer, uma dessas mulher que vive na roça, que viaja de carroça, de cavalo a pé. Eu sou uma Maria Quarquer, dessas que acorda cedinho, faz o bolo e o café, cuida da casa do quintal, dos bichinhos, dos animar, que sustenta o Brasil de pé. Eu sou uma Maria Quarquer, que tira o leite da vaquinha, cuida das plantas e das galinhas. Eu sou Maria, mulher de fé. Eu sou Maria forte, sou do sul, sou do norte, não importa o lugar. Em qualquer parte do planeta, existe uma Maria como a eu, que luta com fé e coragem na lida que Deus lhe deu. Eu sou uma Maria Quarquer, não sei falar inglês, não entendo de moda. Uso chip xadrez, sou diferente de vocês, mas isso não me incomoda. Eu sou uma Maria Quarquer, de vez em quando eu vou na cidade, até compreendo o seu valor, mas é aqui no mato que tenho felicidade. Sou bonita do meu jeito, também tenho vaidade. Eu sou uma Maria Quarquer, eu sou da roça Sim Senhor. Sou caipira com orgulho, mas trabalho com amor. Eu sou uma Maria Quarquer, que só usei esse papel para chamar sua atenção, para fazer o céu olhar com os olhos do coração, para tantas Marias quaisquer, que vivem de realidade, que retratam amor à vida e à fé, que só desejam ser respeitadas ao longo dessa jornada, no seu ranchinho de satônia. Eu sou um homem quework. Legenda Adriana Zanotto